Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Luciana, responsável aqui pelo canal Ateliê no Artes 2020. Meus amores, eu lancei aí a hashtag meu desafio de hoje e hoje é feriado, dia 3 de junho, tá bom? Estamos aqui ainda de manhã, por volta aqui de 9 horas da manhã e o meu desafio de hoje será, ó, então, produzir uma almofada como aquela ali, tá bom? Uma capa de almofada como aquela ali. Eu já falei aí com os amigos, né, já comentei que eu tenho 3 encomendas, tá? Encomendas de 3 capas de almofada para minha vizinha. Ela pediu uma na cor vermelha, uma na cor amarela e uma na cor rosa forte, tá bom? Então, hoje eu vou iniciar aqui, ó, utilizando a cor vermelha, tá? Eu abri aqui o saquinho, rasguei um pouquinho pra ver, né, a tonalidade direitinho do vermelho, porque eu já tenho um cone aberto, tá? Mas eu vi que o cone que eu tenho aberto não é da mesma tonalidade, não é nem da mesma marca, então, né, dificilmente seria da mesma tonalidade, mesmo sendo vermelho. Então, ó, tem aqui esse cone com 1 kg, tá? Claro que eu não vou usar isso tudo. E aqui eu tenho esse verdinho aqui, tá? Não é mescladinho, eu não vou utilizar o mescladinho, tá? Eu vou trabalhar com os mescladinhos nos squays. Ali na minha almofada, eu tenho os quadradinhos foram compostos por flores rasteiras, tá? Mas eu, pra encomenda da minha vizinha, eu vou utilizar squays, os quadradinhos da vovó, tá? Vejam só, eu tenho aqui um pote, tá? Eu vou gravar mostrando direitinho o meu estoque aqui de squays, de flor rasteira, tá? Que já me pediram e eu vou gravar mostrando, tá? Mas vejam só, aqui eu já tenho até, ó, dois squays passado o verdinho, tá? E aí, por isso, eu escolhi aqui esse verdinho aqui, né? É um verde limão da Apolo, tá? Verde limão da Apolo. Eu vou passar ele, tá? E eu vou casar aqui no cá, ó, vou procurar aqui, tá? São três, né, de cada cor. Então, ó, aqui já tem três. O rostinho, eu também tenho aqui, ó, olha que facilidade, gente, quando temos aí os squays já prontos, tá? Tem esse. E a próxima cor, eu vou ver aqui uma que fique bacana, que combine aqui, ó, tá? Talvez entre aqui um azul. Pode ser que entre aqui um azul ou o amarelinho, olha que lindo, tá? Mas eu vou ver aqui direitinho qual eu irei colocar. E caso eu não tenha nenhuma cor aqui pronta, pra poder compor a minha primeira almofada e fazer uma combinação com o vermelho, não tem problema, tá? Eu tenho os barbantes aqui e eu posso crochetar rapidinho três squays, tá bom? Então, ó, vamos lá. Eu já vou separar aqui e vou dar início à minha produção, o meu desafio de hoje. Beijos! Então, meus amores, vejam só. Eu mudei aqui meus planos, tá? Vou continuar fazendo a almofada, tá bom? Só que eu havia dito que eu iniciaria pela almofada vermelha, né? Seria a minha proposta para hoje. Mas eu mudei os planos aqui, tá? Eu vou mostrar aqui o que eu resolvi fazer para ser mais produtiva, tá? Eu acho que dessa forma eu serei bem mais produtiva com essa encomenda aqui dessas três almofadas. Então, eu usei lá, né, meu potinho com os squays. Eu separei todos os squays que eu iria precisar, né, que eu vou precisar para essa produção, tá? E vejam só, eu passei já o verdinho, já arrematei tudinho, ó, os fios já estão aqui soltos. Já arrematei todos, vejam só que produção maravilhosa, tá? Então, eu passei o verdinho em todos os 27 squays, tá? Desse roxinho aqui, eu não tinha nove squays dentro daquele pote. Então, ó, eu peguei aqui a minha linha, né? Graças a Deus eu tinha, ó, a mesma linha, tá? E crochetei três quadradinhos da vovó pra completar aqui os 27 squays. Eu vou abrir aqui na mesa pra mostrar o que eu consegui fazer, mas o dia ainda não acabou, tá bom? Então, ó, qual vai ser a minha proposta para hoje? Eu vou fazer o que der, tá? Vou mostrar aqui a realidade. Eu crochetei, né, o verdinho aqui em volta de todos os 27. Tô aqui tentando abrir todos na mesa, pois são bastantes, são bastante, né? Então, ó, eu tenho nove de cada cor, tá? Nove do azul, nove do lilás, né, roxinho ali, e nove desse aqui, ó, tá? E aí, eu já vou começar a fazer toda a frente da almofada, tá? Então, eu vou... o que que eu modifiquei aqui no meu desafio? Pra ser mais produtiva. Eu resolvi fazer, passar todos os verdinhos, e já separei aqui, ó, as cores que eu vou utilizar, tá bom? Então, vermelho, amarelo e rosa, que são as cores das três almofadas, tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Vocês estão vendo lá a almofada? Aquela lá é a minha. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou unir, tá? Os meus squads pra formar as três frentes da almofada. Eu acho que assim, para hoje, eu vou conseguir uma produção legal, um resultado bacana, tá bom? Então, ó, vou começar agora, tá? A fazer a união aqui dos squads, de modo que eu já deixe prontinho as três frentes das almofadas, tá? E se der já pra eu começar as costas, beleza, mas se não der, o meu desafio de hoje vai ser concluído com as frentes das almofadas, tá bom? E aí, né, no desafio de amanhã, ficará para eu finalizar toda a almofada, beleza? Fazendo as costas, né, e fazendo o bico nas três. Beleza, meus amores, vocês entenderam? Eu acho que assim, eu serei bem mais produtiva do que se eu fizesse, né, uma almofada de cada vez, né? Assim, eu vou estar trabalhando aqui por produção. Então, aguardem aí, que assim que eu aprontar as três frentes, hoje ainda eu mostro para vocês. Então, meus amores, vejam só, eu coloquei aqui no meu chão as minhas frentes, tá? As frentes das almofadas, tá? Deixa eu posicionar aqui direitinho. Olha só, que coisinha linda. Eu concluí a minha meta de hoje, né? O meu desafio de hoje, tá? Hashtag, meu desafio de hoje. Que foi aí fazer as frentes das minhas almofadas, tá? Da encomenda que eu tenho. Vejam que graça. Ficou realmente muito legal. Meus amores, essa hashtag, eu acredito que vai motivar vocês a concluírem as produções, tá bom? Então, você vai dar início, né? A sua produção, sabendo que terá que concluir a peça logo, né? Para que você conclua o seu vídeo. Então, já tá aqui, né? Já são meia-noite e 35. Espero que esteja aí clarinho para vocês, tá? Porque eu liguei ali a luminária, tá aqui no chão do meu ateliê, tá? Ó. Por que que eu não fiz mais, tá? A minha meta era essa, né? Fazer as frentes. Mas eu disse que se caso eu conseguisse, né? Eu já iria iniciar as costas da almofada. Mas eu não crochetei durante todo o meu dia, tá? Eu fiz mais coisas aqui no ateliê e no quarto ao lado aqui. Lembrando que eu, no tour pelo ateliê, eu disse que eu fiz o ateliê aqui nesse quarto. E eu levei muitas coisas para o outro quarto. Então, eu aproveitei o dia de hoje também para mexer aí no outro quarto. E deixa eu mostrar aqui rapidinho que também, né? Foi um do... Foi o que eu fiz aqui no ateliê hoje, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que mais eu fiz. Vejam só. Eu coloquei essas prateleiras aqui, ó. Esse L. Lembra que eles estavam ali no chão? Eles estavam ali. Os dois L's, né? Que compõem aquele jogo ali. Olha lá a luminária, ó. Coloquei ela no alto para poder gravar aqui no chão do ateliê. Então, ó. Para ficar bem clarinho. Posicionei aqui, tá? Eu mesmo que coloco. Coloquei aqui o L. Os dois L's. E coloquei os quadradinhos, tá? Aí, ó. Vejam só o que eu fiz. Vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui, gente. Eu tinha aqui em casa. Não sei de onde veio. Como surgiu. Mas, olha aqui, ó. Eu coloquei aqui um quadradinho desse lado, outro do outro. E coloquei aqui essa ripinha aqui, tá? Para poder, claro, que eu não posso colocar coisa pesada, tá? Mas, ó. Prendi com uma fita também para não escapulir. E assim, eu criei ali, ó. Uma prateleira. E uma ponte aqui, ó. Para colocar algumas linhas. E nesse de baixo aqui, eu fiz a mesma coisa. Olhem ali. Ó. Essa prateleira está até escrita ali. Tem algumas coisas rabiscadas. Ó. Tá vendo? Então, eu liguei aqui, ó. Um L com o outro. Dá para ver até a fita adesiva aqui, ó. Que eu coloquei para que não ficasse balançando. E aí, eu posicionei minhas linhas ali, tá? Estou só mostrando o porquê que eu não crochetei tanto, né? Eu acho, sim, que eu fui produtiva. Crochetando as frentes das almofadas, né? Porque eu tive que passar o verdinho. Teve o roxinho ali, ó. O square roxinho eu tive que fazer. Eu não me recordo mais. Dois ou três, tá? Então, assim. Foi. Fui bem produtiva, tá? Me digam aí. O que é que vocês acham? Se eu fui realmente produtiva. Ou não. Eu acho que sim. Porque eu não fiz só isso, né? O meu dia aqui para o crochê. Para o ateliê. Eu mostrei aí que eu. Ainda. Coloquei aqui as prateleiras, tá bom? Furei a parede, tudo mais. Então, digam aí para mim. Mas o desafio de hoje. Hashtag. Meu desafio de hoje. Eu concluo desse jeito, tá? Desse jeito. Finalizando as três frentes das almofadas. E amanhã será um novo desafio. Beijo, beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.